Música 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 Família, deixa eu explicar um baguinho pra vocês Tá ligado quando tem fatality na batalha Quem tá ligado que é um fatality na batalha de rima Levanta a mão e grita eu Quem tá ligado que o bagulho quando tem um fatality Você pode vir assim ó Ué a trincheira Ué a trincheira Fica a vontade, pode puxar Se você acha que é um fatality Não é só você que tá achando Aí você puxa esse ué a trincheira O outro cara que achou que é um fatality vai vir também O bagulho vai ficar daquele jeito bonitão Quem vai começar aqui, deixa eu apresentar irmão Quando você for rimar assim, tá ligado É MCs também ó O bagulho já ó Hoje tomando uma edição coringa Não fica toda hora pedindo pra chamar grito Conversando com o apresentador que o bagulho atrapalha Quem começa? Aí, entendeu pai? Mas já é como? Estranho na cabeça Aí seria atrapalhar? Aí foda Aí, Deus versus Nilo O Nilo vai começar É 4222 Só se você levantar a mão e acreditar que o bagulho é de verdade, certo? Joga a mão pro alto Vamos fazer aquela vibe de jayado Com você mesmo, bagavão Apenas duas while que achou Foi no crowds Eu não sou nem meio Eu office nem meio Quero ver Eu nunca lido Eu nunca lido Joga os animais Quando eu rimar cê vai pensar, observar e olhar, deve ser até loucura Minha ponte é um soco que vai te dar tortura, hoje tu vai apanhar por filho de rapadura E você não entende, referência que eu trago, eu já te mato, te estrago, eu te mato Você não entendeu, minha arte é abstrata, porque não foi meu solução, vou até de Luiz Gonzaga Então chama ele pra ver o estrago, eu posso começar, rimando até errado Eu entendi sem desespero, é terra de Recife, se a tua cara é meu pandeiro Ahê, eu vou jogar na cara, e me escancara, cê quer falar dos meninos Gonzaga? Não, você já se perdeu na partitura, a rapa é dura, mas com medo de viatura Com medo de viatura, quando ela vem até no cultura, porque ela vem e não vem a desenvoltura Cê quer falar de pandeiro, por isso que cê apanha, porque os meus mexem dentro e foram cajo e castanha Então demora meu fruta, cê se acanha, eu apanho, mas eu falto Fruta, nós levanta, sabe por que isso? Isso te motiva Cê me incite de verdade, nós apanha e motiva a vida Motiva a vida, minha vida é rimar, por isso no BPM eu consigo encaixar Eu sou um bom guerreiro, sempre foi verdadeiro Te matei de repente, Jackson do pandeiro Jackson do pandeiro, demorou, só que você tá ligado Não manteve sua fé, então família, esse cara é Zé Michael Jackson do pandeiro, não, você só vai te ré Eu vou é de ré porque eu sou um renegado Por isso saí de lá pra te matar no teu estado Então por isso que eu já mato esse é miti Cê sai de ré, só fala, só tem mimimi E não, só tem papapá De Belém truta, eu vou te estragar Sabe por que? Você já quer foda Desculpa, cê é mistério Isso é papapá, Belém brinco em amarelo O que a batalha da escadaria é pra você Algo que sempre me mostrou também o R.A.B E eu sempre represento, a casa nunca caiu A escadaria é uma das mais velhas do Brasil Mas por que você ainda acha que o topo quer tudo? Eu não acho por isso que eu trago muito conteúdo Mas sabe de você, tu arrumou até um pior Eu não foco lá no topo, porque a queda é bem maior Qual que é pior? A mente cheia, a barriga vazia É não chegar na batalha e falar hipocrisia Entendeu por isso que sua mente que tá vazia E hoje você desceu mais um degrau da escadaria Hip Hop ou Hip Hama? Com certeza tu parece um banana de pijama Eu acho que agora minha rima é bacana Eu venho pra aqui pra espancar o teu otário em mais uma semana E por que tu não faz o Hip Hop? Lógico que eu faço e eu mantenho sem golpe Então sou meu trusão, agora é meu freestyle Eu faço meu Hip Hop e não peço com Hip Art Você tá travando, e pra onde a sua decisão foi? Ué, não sei Desculpa, eu não sou doido Vou te explicar essa fita, sabe que eu passo gol Eu trago na dicção, mando punch e mando flow Manda flow, mas tudo que importa com a mensagem? Lógico que sim, é de si a sabotagem Então desculpa, que agora é meu freestyle A terra é distante, mas isso é sem massagem Tem vulcão que eu não é bom e você é muito ruim E o que que tem? Você nunca evolui Frutão, agora eu vim pisar Cê fala que eu sou ruim, então demorou Só Deus que pode me julgar Fechou Palmas pra essa batalha na malnidade, família Mas meu respeito Aquele jeitão Computem os votos aí agora Façam os cálculos Porque não tem jeito É vocês que decidem Certo? Quem começou foi o Nilo? Certo, família Deus versus Nilo Nilo começou Voto pra um sór com vontade Certo? Barulho pra um sór com vontade Barulho para as imagens de Nilo Computado, diferentemente Barulho para as imagens de Deus Nilo para a próxima fase Mas muito barulho para o Deus Diretamente na batalha do Cruzeiro É isso mesmo, tamo junto É nóis